Fala galera, belezinha? No vídeo de hoje nós vamos até o Central Park em Nova York conversar com o super autor Rodrigo Nogueira. Chega mais! Galera, estamos aqui com o Rodrigo Nogueira em Nova York. Porque, antes de mais nada, eu quero dizer que o Rodrigo, peraí, deixa eu... Ele é autor, apresentador, diretor, compositor de musicais, jornalista, professor... O que mais? O que você é, Rodrigo? Professor, é verdade. Agora eu estou fazendo isso aqui. Cara, eu acho que eu sou isso. E apresentador faz muito tempo que eu não faço nada. Eu até posso, de repente, dar uma roubada na câmera e começar a falar assim... Eu estou aqui hoje com o Rafael Baronese, que veio aqui do Rio de Janeiro me entrevistar. Cara, eu fiz muitos programas, um deles... É melhor não comentar. Olá, meninas! Olá! Terça-feira da quarta semana aqui na Casa Bonita. A competição está chegando no final. Como é que está para vocês? Tenso! Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mas eu tenho vergonha. O Rodrigo não para, viu gente? Olha, é indicado a diversos prêmios de teatro. Inclusive ganhou o prêmio de teatro como autor. Se passou para musicais também, começou a escrever musical. Enfim, então agora vamos com calma, Rodrigo. O que você veio fazer aqui em Nova York? Então, eu vim ver qual é. Eu já estava... Eu já tinha feito muita coisa no Brasil e estava querendo isso, inspiração diferente. Eu estou com dois projetos de cinema, são duas comédias. O Intimidade Indecente eu não terminei ainda de escrever, quer dizer, eu quase terminei, mas falta um tratamento. Então eu continuo escrevendo para lá. Tem um projeto com uma peça de teatro lá, eu continuo escrevendo para lá. E aqui é a parte divertida, né? É assim, é realmente começar do zero. Então eu me lembro quando eu tinha 27 anos que eu não sabia o que fazer para montar as minhas coisas. Uau. Estou escrevendo coisas para cá, vou ter uma leitura de uma peça minha chamada The Ideal Obituary, que era o obituário ideal. Terminei o roteiro de um longa que se chama The Movie of Your Life. E estou trabalhando no roteiro do meu segundo longa, que é bem leve, fofo, se chama I Love My Cancer. Eu amo o meu câncer. Nossa. Bem leve, gente. É assim, você vai tranquilo. É a primeira vez que eu estou falando disso, cara. Você tem muita inspiração assim, Rodrigo, vindo para o parque para poder escrever? Cara, eu preciso escrever em lugares abertos com gente, entendeu? Eu acho difícil. A não ser quando é uma coisa muito específica, quando eu tenho um prazo, aí eu escrevo em casa, fechadinho. Tem um negócio muito louco, eu preciso de exercício físico para escrever. Aí eu pareço louco, né? Porque eu estou, tipo assim, às vezes eu estou na academia entre um café e outro, aí eu estou lá. E é isso! Aí eu tenho uma ideia. A pessoa que está do meu lado faz assim. Quando eu estou pensando, principalmente filme, nesse caleta, o que eu vou escrever depois, eu dou uma dormidinha. Sabia? Eu deito, e aí nesse momento, da vigília que chama, né? Entre você dormir e estar acordado, eu vou tendo as ideias. Eu quero ir para os Estados Unidos e para a América. A gente vai para a Itália. Eu vou de lá, eu pego o ônibus. Escrever é a pior coisa do mundo. Porque você tem que se expor. Não tem jeito. Mesmo sendo ficção. É você. Então é muito doloroso. Eu nunca me esqueço. Quando eu estrei o Rock in Rio, o musical, que eu saí para ver... Pela primeira vez, mil pessoas na plateia para ver o que eu ia fazer... Eu fui atrás do palco e comecei a ter uma crise de choro. De medo, cara. E como eu comecei a trabalhar com o musical muito, eu tentei muito me enfiar nisso. E não é, porra. Não é a minha grande paixão. Não é mesmo. Porque eu acho que é um meio que se renova pouco. Comparado ao audiovisual, por exemplo. E é o teatro. Stray Theater, que chamam aqui. Que é o teatro convencional. Que, por natureza, está sempre se renovando. Principalmente quando ele não tem uma obrigação de fazer dinheiro como na Broadway. Tem coisas na Broadway que são bacanas, que são só da Broadway. Tipo, eu estava te falando da Escola do Rock. Que, cara, é muito maneiro. É maneiro você ver os moleques de sete anos de idade tocando guitarra pra caralho. Tocando bateria. É um negócio que você não vai ver em nenhum lugar do mundo. Eu acho que os americanos são muito bons em musicais e produções grandes. Como é que está sendo essa experiência de morar aqui em Nova York, Rodrigo? Pessoalmente, me mudou muito. Eu volto para o Brasil e os meus amigos falam Nossa, como você está mais calmo, você está mais amoroso. Essa sensação de pertencimento que você vai conquistando aos poucos é muito bacana. Que lugar que você recomenda para os brasileiros, assim... Ah, vindo a Nova York não pode perder aqui. Vai na West Broadway, que lá tem umas galerias super legais pra andar no fim de semana. E tem duas obras de um artista chamado Walter de Maria. Que uma se chama The Broken Kilometer, que é o quilômetro quebrado. Que você abre a porta e você entra num loft gigante com 500 barras de bronze de 2 metros. Uau! Todas enfileiradas, que juntas formam um quilômetro. É um quilômetro quebrado. E a outra, desse mesmo artista, na Worcester Street, tem o Earth Room. The Earth Room. Que é um prédio residencial. Você vai, você toca no 2. E aí eles abrem pra você entrar só pra aquele lugar que tem um loft também, cheio de terra. Que tá lá, desse jeito, desde 1979. Você fala assim, caramba, que faz pensar sobre tanta coisa, sobre o mundo que mudou em volta. Sobre aquele lugar que tá ali, sobre o ar que você tá respirando. Eu acho fantástico. Esses dois lugares são os que eu sempre falo pras pessoas irem. Gente, esse foi o Rodrigo Nogueira aqui em Nova York. Muito obrigado, Rodrigão. Obrigado pra você, querido. Muito sucesso aqui em Nova York, no Brasil, pelo mundo. Que a vida começasse agora, como fosse nosso de bem. É, o Rodrigo tá bombando em Nova York, hein, gente. Olha, pra curtir mais vídeos, é só você clicar aqui. E passando o mouse aqui, olha, em cima da minha fotinho, aparece aquele botão vermelho, né, pra se inscrever no canal. Aí você vai lá, clica nele e se inscreve no canal. Tá? E se gostou do vídeo, deixa o seu like e seu comentário também, ok? Beijo grande pra vocês. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!